Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Antes de começarmos o vídeo de hoje eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para que sempre que tiver vídeos novos, para que vocês não percam nada, tá bom? Gente, como eu havia dito no vídeo anterior, eu estaria trazendo um vídeo atualizando para vocês o desenvolvimento da minha lámia. Como vocês podem ver aqui, ela estava muito pequenininha, ela estava muito miudinha, eu peguei ela, ela era uma baby, tá? Na verdade, como eu havia dito em um dos vídeos, né? Ela foi de um amigo meu e esse amigo meu acabou me dando ela, tá bom? Então, como vocês podem ver, ela era bem bebezinha e hoje ela está maravilhosa, ela cresceu, se desenvolveu bem, já está com praticamente oito meses. Eu vim trazer o desenvolvimento dela para vocês, tá bom? Pessoal, eu estou aqui também com essa coisinha fofa, tá? Eu quero que vocês, meus inscritos, estou com 1039, 1038 mais ou menos, me ajudem a colocar o nome da nossa mascotinha do canal, tá bom? Então, vamos lá então, gente. Olha, como eu sempre digo nos meus vídeos, a gente tem que sempre respeitar a natureza do animal que você tem dentro de casa. Seja um gato, seja um papagaio, seja um periquito, todos os animais, ele tem a sua própria natureza, tá? E, como eu disse, sempre em todos os vídeos de tarântulas que eu faço. As tarântulas, gente, elas não são animais de manuseio, tá? Não são todas as espécies que é legal você manusear, porque elas são animais de contemplação, de contemplamento. Você vê crescer, vê se desenvolver, gostar da coloração, gostar da espécie, porém, manuseio de tarântulas não é sempre um indicado, tá? Eu estou aqui hoje com a lámia, que é a minha pissambucuia usirminia, tá bom? O veneno dela, ele já é um pouquinho mais potente, não é ativo ao ser humano, porém, ela estressada pode ocasionar várias picadas de uma única vez. E também, esse veneno pode causar espasmos musculares, febre, dor abdominal, diarreia e muita sudorese, tá? Então, essa espécie de tarântula que eu tenho aqui, não é uma espécie legal de manusear, ela é um pouco mais agressiva. A lámia, ela está acostumada comigo, dei os de bebezinha, então, eu confio em pegar ela. Confio desconfiando, só que é um animal mais tranquilo para mim, tá bom? O animal é meu, então, é mais tranquilo para mim manusear, tá? Vou tirar ela da casinha para mostrar para vocês. Vai tentar tirar. Preciso fazer você gravar aqui agora, amor. Peraí, tira aqui? Não, precisa. Alô, 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 alô. Cadê o meu perno? Vou tirar um buraquinho. Calma lá gente, fica meio complicado Ela tá bem grandona Ela tá bem grande Ela tá bem grandona Ela fica irritada Ela já tá querendo trocar de calzinha mesmo Cuidado 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 Calma lá gente Aguarde por favor Bom gente, então ela tá bem grandona É difícil Bom gente, eu deixei ela aqui dentro então quietinha Porque eu acho que como vocês puderam ver, ela é bem rápida Ela tem até como se teletransportar por conta da rapidez Então eu deixei ela aqui dentro, ela tá quietinha Vocês podem ver, eu deixei ela aqui, eu deixei ela quietinha pra não machucar ela também Porque o abdômen delas são sensíveis, então elas não podem cair muito e muito menos de alturas muito elevadas Então gente, eu trouxe, consegui, me deu canseira essa bichinha, deu bastante canseira, mas consegui trazer o desenvolvimento dela Ela tá bem grandinha já Ela tá bem grandinha já Com o passar do tempo eu vou trazendo mais vídeos dela pra vocês Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, mais uma vez deixem o like Se inscrevam no canal pra quem ainda não é inscrito E ativem o sininho, tá bom? E fiquem ligados que ainda tem novidade por aí Um grande beijo a todos